Olá, o repórter Justiça desta semana fala sobre os relacionamentos amparados pela lei brasileira, casamento, união estável e mostra também quando essas relações chegam ao fim. Você sabe como fica a questão legal em cada uma dessas situações? Antes só do que mal acompanhado. É o que diz quem prefere ficar sozinho. Bom, a menos que o candidato, é claro, se encaixe perfeitamente naquele rol de grandes virtudes. Esse parceiro não existe, gente. Não existe. Enfim, a história mostra isso, né? E pode procurar, né, Tânia? Pode procurar. Muitos autores têm se interessado em desvendar o que passa pela cabeça de quem ainda não encontrou a vontade de se unir ao outro. Em tempos de redes sociais, informações que viajam muito rápido, ficar só torna os adeptos à escolha um pouco contraditórios. Porque ao mesmo tempo em que as pessoas querem aparecer e querem holofotes e querem vários contatos nas redes sociais, elas caminham para um comportamento muito isolado, muito independente, muito individualista. Enfim, é uma coisa curiosa. Sociologia, psicologia, psicanálise, a gente tem tentado ler esses comportamentos. Porque essas pessoas vão para o consultório, né? Essas pessoas vão fazer terapia em bar. As pessoas, o que eu percebo é que as pessoas não estão realizadas emocionalmente. Elas reclamam disso, mas também elas não mudam esse status quo do solteiro. Mas não tem jeito. A sociedade cobra. Parece naturalmente ditar um caminho para a maioria dos bilhões de seres humanos sobre a Terra. Casamento, maternidade ou paternidade para a felicidade plena. Tanto que os casamentos persistem. E a indústria do casamento lucra muito com isso. Cada um tentando se superar, superar o outro, há comparações. Não diminuiu, apesar das pessoas estarem casando mais tarde, eles persistem. Às vezes casam várias vezes. Você vai conhecer agora um relacionamento com uma declaração de amor de verdade. Apesar de muita gente falar, mas não é possível, depois de 30 anos você ainda gosta de sua esposa? Eu falo, não, eu gosto sim. Não tem dúvida, eu gosto de minha esposa. Não trocaria ela por nada. Marlene e Fraime escolheram o casamento tradicional. É impressionante a cumplicidade que os dois transmitem. Quatro filhos e 40 anos depois do sim. Dica, elogiam as virtudes um do outro. Qualidades que procuram cultivar até hoje. Ele é uma pessoa família, né? Uma pessoa muito, assim, humana, né? Trabalhador, né? Uma pessoa que quando pega o negócio ele encara e vai em frente, não é de deixar pra lá, né? E carinhoso. É uma pessoa muito humana. E isso pra mim é uma qualidade fora o sério. Era bonita, né? Era simpática, era amável, era carinhosa. Tudo isso me cativou. Gostava muito de coisas, de casa. Gostava de cozinhar, fazer, quer dizer, tudo isso me ajudou com que o nosso relacionamento fosse melhor ainda, entendeu? No Brasil, um erro pode ser corrigido pela anulação de um casamento. Mas é um processo difícil. Se anula casamento no Brasil somente em situações extremas. A lei, ela prevê quais são as situações. Eu posso dar um exemplo. Uma enfermidade que a pessoa omitiu da outra, que pode prejudicar as gerações. Como uma doença genética que o outro omitiu, que possa passar para os futuros filhos. Além do casamento em que existe a necessidade de habilitação legal perante o cartório civil, tem ainda a união estável. O artigo 226 da Constituição Federal estendeu a proteção à união estável entre homem e mulher. A lei 8.971, de 1996, reconheceu a união estável, mas ao corrigir a anterior, não estipulou o tempo mínimo de convivência para configurar essa relação. A união estável, sendo reconhecida no cartório, você tendo aquele documento contratual, ela traz a segurança. A insegurança, ela surge daqueles casais que vivem uma relação familiar muito parecida com o casamento, pública, mas nunca colocaram isso para o mundo estatal. O que colocaram isso para o mundo estatal? Nunca reconheceram no cartório e nunca se casaram. Ao considerar o Código Civil de 2002, assim como no casamento formal, é estabelecida a comunhão parcial de bens, a não ser que se registre outro tipo de regime em cartório. Os regimes existentes, a gente explica daqui a pouco. Outro casal que causa inveja, mas aquela inveja boa, é a Valéria e o Henrique. Depois de quase 30 anos de casamento, eles sabem que o segredo de uma união feliz pode parecer complicado, mas surtiu efeito com eles. Você tem que amar os defeitos, porque as qualidades são muito fáceis de amar. Agora, amar o que é... Ah, é bonitinha, boazinha, né? Agora, amar os defeitos, saber que aquela pessoa tem aquele defeito e relevar é muito mais difícil. E quando você sabe lidar com isso, aí a coisa anda, entendeu? O que mais te irrita? Vamos contar aqui. Não, uma coisa assim, a questão de horário, né? Eu sou meio, eu sou meio, assim, bagunçada com horário, né? E ele não, ele é muito rigoroso com horário. E uma coisa que me irrita é quando ele se arruma bem antes, tipo uma hora antes e começa. Vambora? Já tá pronta? Vambora, vambora. Isso é uma coisa que me irrita. Calma, ainda tá na hora, ele quer que eu fique pronta bem antes. Isso é uma das coisas que me irrita, entendeu? Mas eu já aprendi a conviver com isso já. E você, o que que te irrita, né, Valéria? Rapaz, olha, é fazer compra, viu? Sair pra fazer compra é uma tortura, porque eu nunca vi... Acho que todos os homens, né? Não gostam de sair pra fazer compra. Olha, a gente viajou agora e assim, é um dia da viagem só pra fazer compra. Aí é o meu dia de tortura. Aí minha coluna dói, aí é um negócio complicado. Mas isso o casal tira de letra. O importante mesmo é permanecer junto. Enquanto houver planos, a vida, né? Então a gente continua planejando.